Aqui na sala de imprensa do estádio Beira Rio, lateral direito espanhol, Hugo Malho foi apresentado de maneira oficial. Em sua entrevista coletiva, a gente pôde abordar um pouco do conhecimento que o jogador tinha a respeito do Internacional, a sua projeção e ambição na chegada ao clube do Beira Rio e mais do que isso, uma reflexão de certa forma surpreendente sobre o futuro do futebol brasileiro e sobre o futuro também do mercado de jogadores que estão saindo da Europa. O Brasil pode ser um destino final para esses atletas? A gente repercute tudo isso na palavra do novo lateral direito colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar e repercutir a apresentação de Hugo Malho. Lateral direito, que chegou ao Internacional, já vem trabalhando normalmente no CT Parque Gigante. Na apresentação já se colocou à disposição para poder estrear, disse que está treinando normalmente e fica à disposição. E a entrevista do Hugo Malho tem um material muito interessante. Tem um conteúdo muito interessante de até reflexão sobre o futebol brasileiro, em que nível clubes como o Inter estão em relação ao futebol europeu, ao segundo nível ou terceiro nível de futebol europeu. E o Hugo Malho traz essa vivência, traz essa experiência para a gente conversar e ter essas informações. A primeira situação que eu trago aqui é a respeito do que disse o Hugo Malho, revelou que o Inter já havia o contatado antes da chegada de Eduardo Cudê a Porto Alegre. E o Inter, obviamente, monitora todos os jogadores no mundo inteiro através do Capa. E tinha através do Hugo Malho um jogador monitorado e o Inter já havia feito o contato com o lateral direito espanhol antes da chegada do Eduardo Cudê. Bom, com a chegada do técnico argentino, tudo facilitou para a vinda dele. Porque ele conhece o Cudê, já jogou com o técnico argentino no Celta de Vigo. Ele mesmo disse que se deu muito bem jogando com o Cudê, porque o Cudê é um pouco diferente dos técnicos europeus. Ele falou, pô... E aí a primeira pergunta foi sobre as características dele. Ele disse, sou um jogador que gosto de somar no ataque, mas no futebol europeu é necessário estar bem taticamente, para a partir daí crescer e se somar no campo ofensivo. Com o Tchatch, os laterais vão muito ao fundo. E eu me encontrei muito bem neste esquema e espero de novo me encontrar muito bem aqui. Então, como ele já conhece o Cudê, o Cudê conhece ele e os dois se deram bem juntos no Celta de Vigo, isso tudo facilitou para que ele viesse no Internacional, mas ele revelou que já tinha contato do Inter antes da chegada do Eduardo Cudê. E aí, ele falou bastante a respeito da oportunidade de vir para o futebol brasileiro e de como que o futebol brasileiro é visto na Europa, tá? Ele disse que acompanhava o brasileirão, que conhece o Inter, conhece os títulos que o Inter conquistou, conhece a história do Inter, sabe como funciona a liga aqui no Brasil, que é uma liga muito competitiva, que é uma liga que tem jogos de dois a três dias e que é jogo em cima de jogo. E ele ouviu essa experiência de jogadores brasileiros que atuaram com ele no Celta de Vigo e de companheiros que ele teve que jogar no Campeonato Brasileiro. Então, ele já conhecia, pelo menos, o básico do futebol brasileiro. Eu aprofundei um pouco essa pergunta e questionei a ele sobre como chega o futebol brasileiro lá. O que se sabe na Espanha sobre o Inter, sobre o futebol brasileiro? Ele disse que existem sites, portais que cobrem, que ele seguiu o Fanatics, que é um portal onde, segundo ele, se baixa um aplicativo, pelo que eu entendi, e ele assistia jogos do Campeonato Brasileiro. E que ele gosta muito de assistir outras ligas, outros campeonatos, e ele acompanhava, de alguma forma, o futebol brasileiro também de ouvir o que os jogadores que jogaram no Campeonato Brasileiro e que atuaram com ele, falavam para ele. E aí ele traz uma vivência e uma experiência importante, que eu achei muito interessante. Que ele diz, olha, do Brasil se vão muitos jogadores para a Europa, né? Aqui se lança muitos jogadores jovens. E em contrapartida, os jogadores europeus estão em um processo de sair da Europa no final da carreira, de buscar o mercado árabe, de buscar o mercado chinês e essa janela de transferências, ela foi muito movimentada em relação a isso. E ele disse, e quando descobrirem como funciona aqui, os jogadores europeus vão começar a vir para cá também. Porque ele disse que não encontrou diferenças na cidade de Vigo para Porto Alegre, não encontrou diferenças na maneira de viver, ele já está aqui há poucos dias, é verdade, mas dizer que, pelo que ele conheceu até agora e antes mesmo de vir para cá, não vê muita diferença. A estrutura do Inter, ele disse que não devem nada para os clubes da Europa, que é um futebol que tem torcida, tem tradição, tem bom nível, tem estrutura. Ele não ganha um mau salário, tá? Ele vai chegar aqui no Inter, um salário que é ok para um reserva lateral direita no Inter e é ok para o jogador que vinha desse nível da Europa. 300 mil reais por mês é o que vai ganhar o Hugo Malho. E ele disse, pô, tem tanta gente indo para a Arábia, indo para a China, me surpreendeu o que tem o futebol brasileiro e acho que surpreenderia todo mundo que está lá e não conhece aqui. Uma fala, uma experiência legal de um jogador que atuou por tanto tempo no futebol europeu. O Hugo Malho chega também pelo aspecto de liderança. É um cara que intelectualmente parece ser muito esclarecido, muito inteligente, falou muito sobre perfil de time, falou que, pô, os caras do meu time são a minha família e eu vou ir com eles agora até o céu, até o inferno. Disse, e vamos lá, ele foi capitão por sete anos no Celta de Vigo, né? Então essa experiência, essa liderança, essa personalidade foi algo buscado pelo Internacional. E ele disse, tô à disposição, vinha treinando, quando acabou o meu contrato lá, eu fiquei treinando em Vigo, treinei um tempo com as categorias de base do Celta de Vigo depois que o campeonato acabou. Então ele disse que tá em forma, hoje ele treinou normalmente no CT Parque Gigante, então é uma questão de documentação. Mas ele, por exemplo, já se colocou à disposição pro jogo contra o Fortaleza e pro jogo contra o Bolívar. E se ele tiver à disposição, um desses jogos ele vai atuar, pro Bustos não jogar os dois. Então é bem possível que a gente veja mais rápido do que projetado a estreia do Hugo Malho, que precisa ainda passar por algumas pendências jurídicas, é um jogador que vem da Europa, não sei se vai sair no BID até sábado contra o Fortaleza, mas ele já se colocou à disposição da comissão técnica. Hugo Malho, novo reforço do Internacional. Tá acreditando nele? Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!